Quer gravar comigo? Quê? Vem cá! Fala galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Amaral, gente. Mas pra você que é íntimo, pode me chamar de Thiago. Aqui começa mais um vídeo pro meu canal. Segundo pedidos... Mentira, só teve duas pessoas. E essas pessoas pediram intensivamente. Faz um vídeo com teu cachorrinho! Aí tá! Estou aqui fazendo uma tag pra mostrar o meu pet. Se liga aí! Caramelo! Ô, Caramelo! Vem cá, Caramelo! Fugiu, gente. Peguei a fera! Apresento pra vocês... O Caramelo! Ai, que cor de agosto! Ai, meu Deus do céu! Ai! Ele... Por que ele se chama Caramelo? Porque ele tem a cor de caramelo. Né, bebê? Ele tem a cor de caramelo. Mas ele é muito temperamental, pelo amor de Deus. Mas ele é muito temperamental, pelo amor de Deus. Ô, cachorro, ranzinza. Muito antissocial. Mas eu amo mesmo assim. Eu amo demais esse cachorro. Olha, ó. Dá um tchau, ó. Dá um tchau pra pessoa ali, ó. Tchau! Ai, eu sou muito gostoso. Como vocês que conhecem cachorros, já sabem que ele é da raça Bulldog, né? Francês. Ele é muito gostoso. Ele tem um ano e cinco meses. Um parteiro. Ai, não consigo ficar sem a garra, velho. Sou quase uma infelícia, cara. Eu amo demais meu cachorro. Ai, meu Deus do céu. Ele já deve estar de saco cheio, porque eu sempre faço isso com ele. Como eu adquiri o bebezinho, eu acabei comprando ele. Mas o que eu indico pra vocês? Adotem. Entendeu? Adotem. Vou explicar por que eu comprei. Porque a minha vida toda, eu sempre quis ter um cachorrinho. E a minha mãe, eu moro com a minha mãe e minha avó, né? A minha vida toda, eu nunca pude ter. Então, foi um trabalho que eu fiz, né? Olha, eu vou pegar uma raça bonitinha, calminha. Ele não é nada disso. Mas, geralmente, o Bulldog francês não é muito de latir. Ele é um calminho. Ele é meio independente. Ele faz o que ele quer, né? Mas, ele não dá muito trabalho, né? É uma raça bem dócil. Mas, o caramelo veio às avessas, gente. Ele é totalmente ao contrário. Mas, assim... Como foi um trabalho, né? Pra eu conseguir ter esse cachorrinho, essa preciosidade de Deus, foi o jeito. Eu convenci a minha mãe a pegar esse cachorrinho por saber que um Bulldog francês sempre é uma raça dócil. Mas, por favor, se vocês querem ter um cachorrinho e têm condições de cuidar deles da forma que realmente o cachorro precisa, adotem. É muito importante a adoção. Como ele ainda é um bebezinho, né? Eu fui na veterinária e a veterinária, ela falou, né? Que sempre ia manter ele com a ração premium, né? Já que ele é de uma raça, né? Pra manter o pelo dele muito forte, muito brilhoso. E, assim, pra, tipo, maneirar, tipo, não ficar dando só a ração e água, também a gente dá pedacinhos de maçã, que ele adora, e banana. Se a gente comer banana perto dele, ele fica louco. Ele adora banana. Fica quieto, bebê. Fica quieto, aparece ali. Fica aqui, ó. Olha ali, ó. Que coisa fofa. O que que ele faz mais de engraçado? Então, ele não faz muita coisa engraçada, não. Ele faz coisa mais nojenta. Se deixar, ele come tudo. Ele adora comer cocô. Meu Deus do céu. Ele como, adora cocô. Eu até tentei comprar uma vitamina pra resolver isso, mas mesmo assim não adianta. Cachorrinho que gosta de comer cocô. Beca. A minha relação que eu tenho com o meu cachorrinho, quando eu recebi ele, eu vi, né, ele pela foto. A princípio, tipo, eu não tinha intenção de comprar. Eu não tinha intenção de ter ele, mas quando eu vi ele pela foto, todo desbordinho, com aquela carinha triste, eu falei, não, eu tenho que ter ele. Ele vai ser meu. Tanto é que o nome dele, Caramelo, né, eu tenho esse nome desde quando eu vi ele pela foto. Eu falei, não, ele vai ser meu. E ele foi aqui comigo. Em relação a apelidos, como o nome dele, Caramelo, eu sempre chamo ele de Merelinho, Mermelo. Não tem muita coisa, não. Mas ele sempre vai ser meu Caramelo. Né, minha coisinha fofa. Ele não quer olhar pra câmera, gente. Tá vendo? Muito um antissociado esse cachorro. Fala sério, hein, Melinho. Bom, gente, esse vídeo foi breve. Foi só pra apresentar essa coisinha gostosa daqui, ó. Essa coisa linda que eu amo demais. Se vocês gostarem, se inscrevam no meu canal, dá aquela curtida, tá? E comentem. Tchau! Tchau!